E aí, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com você? Professor Angélica chegando aqui agora, né? Nesse formato quadradinho de aula aí, pra ficar bem exposto para você, bem explícito pra você. Professor Angélica trazendo aqui agora questões, você que vai fazer a prova. Da Polícia Militar do Pará, PMPA, essa aula é para você, viu? Pois é, pode esse concurso acontecer aí, se Deus quiser, né? A gente vai treinando para que a gente possa gabaritar a prova, não é verdade? Pois é, todo dia temos que treinar um pouquinho. Então, atenção você que tá chegando aí agora, com destino, não é assim? E a Polícia Militar do Pará, essa aula de hoje aqui é para você, viu? Essa aula de língua portuguesa maravilhosa, tá? Professor Angélica, pra você que já me conhece, um beijo pra você. Você que não me conhece, ainda, muito prazer. Sou Angélica Vasconcelos, professora de língua portuguesa, redação, literatura, tá? Do Vale Brasil Concursos, viu? Estou aqui com você pra gente poder praticar um pouquinho aí de um dos conteúdos de língua portuguesa, fechou? Que é termos da oração, tá? Então, você que vai fazer a prova, né? Quando ela acontecer, que está estudando, está se preparando para a Polícia Militar do Pará, Vamos lá, então, iniciar aí a nossa aula, tá? A professora Angélica trouxe questões de alguns termos da oração, porque a análise sintática, ela se encontra em toda e qualquer prova de concurso público, não é verdade? Pois é. Então, pode cair termos da oração, pode cair período composto, não é verdade? Quando fala recursos morfossintáticos, a gente tem aí morfologia e análise sintática. Então, esse conteúdo de termos acessórios da oração é uma das condições que a gente pode ver aí em prova, tá? E que a gente deve praticar, viu? Não, eu digo pra você o seguinte, português a gente tem que saber tudo, né? Não existe aquele negócio assim, ah, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo, isso aqui a gente pode deletar, não. Português é interessante que nós saibamos tudo, porque a gente precisa nos preparar com qualidade, não é assim? Pois é, então vamos atentar a tudo, que tudo é de muita importância pra gente aí ao longo dos nossos estudos, ok? Beleza, então. A pessoa já está ajustando aqui a câmera direitinho, vamos então trabalhar a primeira questão que a professora Angélica colocou pra você. Aí eu vou dizer o seguinte também, você que começou a me assistir aqui agora, viu? Deixe seu like, tá? Deixe seu comentário. Se você tiver qualquer dúvida com relação a tudo que a gente vai explanar aqui nessa condição de aula, pode chamar a professora Angélica no direct do Insta dela, tá? Meu Insta é prof, Angélica Vasconcelos, tudo junto, viu? Pode conversar comigo, ah, professora, você tratou uma questão lá na aula, assim, 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 eu não entendi. Pode conversar comigo que nós vamos dialogar direitinho, fechou? Beleza, então. Olha só, a ponte, notando aqui, então, a ponte alternativa em que há adjunto adverbial de causa. Olha só. Compro os livros com o dinheiro. Adjunto adverbial de causa. O poço secou com o calor. Estou sem amigos. Voltou ao rio. Pedro é efetivamente bom. O que que acontece? Vamos lembrar? Adjunto adverbial. O que que é o adjunto adverbial, professora Angélica? Nada mais é que os adverbios que nós conhecemos lá na morfologia. Então, aqueles bonitinhos que a gente conheceu lá atrás, lá na morfologia, se tornam agora, aqui, enquanto análise sintática, se tornam adjuntos adverbiais. Então, vale lembrar que os adjuntos adverbiais, eles têm a mesma classificação que os adverbios, né, que nós conhecemos de lá de trás da morfologia, tá? Então, beleza. Eles têm relação, eles exprimem circunstâncias, e aqui está pedindo a relação de causa, né? O adjunto adverbial que exprime o quê? Causa. E o que que nós vamos marcar como resposta, né, dessa condição? O que que nós vamos associar como resposta aqui? Letra B de bola. Por quê? Porque o poço secou com o calor, ou seja, o calor é a causa do poço secar. Tá vendo como é que tá funcionando aí? O calor foi a causa, né, o fato aí que causou a seca do poço. Fechado? Pois é, se a gente tentar entender, olha, com o dinheiro, não dá ideia de causa na letra A. Sem amigos na letra C, não indica causa. Ao rio, indica lugar. Né, efetivamente bom, indica modo. Então, a única alternativa que nós temos visivelmente um adjunto adverbial de causa é na letra B de bola. E essas relações de sentido, tá, é que bancas e mais bancas de concursos públicos adoram cobrar, viu? Então, atenção você que tá fazendo, vai estar se preparando aí, né, como eu já disse, para a PMPA, né, Polícia Militar do Pará, abre o olho de Tandera, viu? Porque o negócio é muito frenético, tá? Questão de número dois, e a professora Angélica quer trazer tudo com muita objetividade para você. Questão de número dois é o seguinte, nos trechos, Marciano subiu ao forro da igreja e acabou com elas a pau. Não posso ver o mostrador assim às escuras. Preste atenção. As expressões destacadas, a pau e as escuras, né, como a gente tem no enunciado, dão respectivamente ideia de, respectivamente, ideia de que que elas nos dão. O que a gente pode associar aí? Olha só. Será que é, preste muita atenção, será que é modo ou especificação? Será que é, olha só, lugar ou modo, será que é instrumento ou modo, ou instrumento e origem? O que que nós marcaremos como resposta correta? Na condição do respectivamente. O que que nós vamos marcar como resposta correta? Instrumento e modo. Por quê? Porque o pau é um instrumento, não é assim? Com o qual aí, Marciano subiu ao forro da igreja e acabou com elas, com baratas, ou com o que seja, com lagartixas, é o que for. Então, o pau aí é um instrumento, e as escuras é um modo como eu não posso ver o mostrador. Viu? Então, muita calma na hora de nós associarmos aí direitinho, para que a gente possa gabaritar, não é verdade? De forma aí, totalmente adequada, totalmente correta. Ok? Beleza. Agora, nós vamos, então, a gente já sabe que é letra C, né? Agora, nós vamos aí para mais uma questão. Olha aí o que a professora Angélica tem para você. Só que antes, agora, da gente tratar mais uma questão, a professora Angélica vai te fazer um convite. Você que está assistindo essa aula, se preparando para a prova, que se Deus quiser, acontecerá este concurso da Polícia Militar do Pará. Você me assiste aqui? Você já é inscrito no nosso canal? Não? Pois é. Então, vou te convidar a inscrever no nosso canal, apertar o sininho das notificações, viu? Para que você possa receber aí, visualizar, mensagens, né? Vamos falar assim, mensagens, né? Notificações de aulas nossas, todas as vezes que elas forem aqui para o canal, viu? Que elas vierem para o canal, tá? Então, aperte o sininho das notificações, toda vez que nós colocarmos uma aula aqui, ela vai ser notificada para você aí, viu? Você vai receber a notificação. Então, inscreva no nosso canal. Primeiro passo para que você seja aprovado ou aprovada, é você se inscrever aqui no nosso canal, fechou? Beleza. Então, pronto. Aí, agora a gente corrige a questão de número 3. Olha só. Na oração, José de Alencar, romancista brasileiro, nasceu no Ceará. O termo destacado, exerce a função sintática de, será que é de aposto? Será que é de vocativo? De predicativo do sujeito, ou desculpe, de predicativo do objeto? De complemento nominal? Ou nenhuma das alternativas? O que você imagina que seja a resposta dessa questão aí, de número 3? O que você imagina que a gente tem como resposta correta dessa questão aí, de número 3? Vamos parar? Vamos pensar direitinho? Olha só. Romancista brasileiro, olha só aí, tá? Romancista brasileiro aqui, olha, muita atenção. Está se referindo a quem? A José de Alencar. Olha só. Romancista brasileiro se refere ao José de Alencar, tá vendo? Então, romancista brasileiro é um termo que qualificou, não é assim? caracterizou José de Alencar, que está próximo a ele, veio entre vírgulas, não teve verbo, portanto, é chamado de aposto. Viu tão muito cuidado com o aposto. Ele deve acontecer entre vírgulas, entre travessões, após sinal de dois pontos, não é assim que nós tratamos o aposto? Pois é. E ele indica uma característica, uma qualidade do termo que está aí logo antes dele. Fechado, então? Combinado? Tudo certo? Ok, então. Beleza. Agora, gabaritamos, então, letra A, viu? Resposta correta, letra A. Fechou? Beleza. Você está acompanhando aí a correção, né? Pois é. Então, vamos lá. Resposta correta, letra A. Beleza. Agora, vamos lá, então. Questão de número quatro, tá? Questão de número quatro. Olha só. Dê a função sintática do termo destacado em. Não digo nada de minha tia materna, dona emerenciana. Escuta. Se, se, né? A função sintática do termo destacado. Se, em uma das alternativas aí, existisse a possibilidade do apóstolo, deixa a professora Angélica já te explicar, nós até poderíamos ter dúvida com relação a ele, se ele existisse, se o apóstolo existisse, e o vocativo, que existe aí na letra D de dado. Como não teve o apóstolo, um único termo aí que denota como correto para que nós vamos, para que a gente gabarite a questão, é a letra D de dado com o uso do vocativo, tá? Então, aí, dona emerenciana é a pessoa com quem a primeira pessoa do discurso aí está conversando, né? Não digo nada de minha tia materna, dona emerenciana, viu? Está contando para ela, não está dizendo nada para a dona emerenciana, né? Agora, como eu disse, se houvesse apóstolo aí, o negócio ficaria mais complicado, porque nós teríamos que associar tudo direitinho, e aí, com certeza, apóstolo e vocativo, nessa mesma situação aí, traria recurso para a questão, beleza? Tem aluno que vira e fala, se eu sou professora, você podia colocar aí, né? Que a respostinha correta, estou falando, ó, letra D de dado, resposta correta, tá? A professora Angélica não colocou a resposta, mas ela está conversando com você nessa nossa aula aqui, gratuita, direto do Estúdio do Vale Brasil Concurso, a professora Angélica está conversando com você sobre a resposta correta, olha só, certo? Beleza, então, vamos lá para mais uma questão, olha, questão de número 5, vamos marcar aí, A para adjunto adnominal e B para complemento nominal, presta atenção, deixa a professora Angélica te explicar, qual é a diferença, qual é a diferença entre o adjunto adnominal e o complemento nominal? Professora Angélica, qual é a diferença? E aí, a professora Angélica vai dizer para você, olha só, nós temos adjunto adnominal e complemento nominal podendo, a primeira diferença é, o adjunto adnominal, na verdade, ele é um termo que não faz tanta diferença dentro do contexto, e o complemento nominal é um termo exigido pelo contexto, o adjunto adnominal é um termo acessório, o complemento nominal é um termo integrante, só que aí é o seguinte, nessa atividade que nós temos aí, nós, dentro dela, nós abordaremos algo que a professora Angélica trata na aula dela, dentro do curso quando você o adquire, tá? Quando você adquire o preparatório conosco aí para este concurso da Polícia Militado para a PM Pará, o que que acontece? A professora Angélica explica essa diferença para você, então eu vou tratá-la de uma forma mais simples aqui, é o seguinte, todos os termos aí tem um termo com preposição, olha, no primeiro contexto nós vamos avaliar a expressão do diretor, no segundo contexto nós vamos avaliar a condição do artilheiro, essa expressãozinha aí, do artilheiro, no terceiro contexto, a alegria dos torcedores, nós vamos avaliar o termo dos torcedores, tá? Cuidado! No quarto aí, é, contexto, nós vamos avaliar a condição do a saúde, prejudicial a saúde, isso que nós vamos avaliar aí, a saúde. No penúltimo, nós vamos avaliar a expressão do prédio, tá? E no último, nós vamos avaliar a expressão do engenheiro, viu? Nós vamos avaliar estas expressões aí. Aí é o seguinte, a intervenção do diretor. Quando o diretor pratica uma ação, né? Aí no caso, ele é que interveio, não é verdade? Então, ele é que praticou a ação de intervir aí, o que que acontece? Ele está praticando a ação sobre um substantivo, não é? Então, ele é um adjunto adnominal. A compra do artilheiro. foi o artilheiro que comprou, ele que foi comprado. Ele foi comprado, não é? Pois é. Então, o termo do artilheiro está sofrendo uma ação, sendo considerado o quê? Complemento nominal. Tá vendo? Praticar e o sofrer. Vamos entender isso aí, isso é uma das regras, tá? Complemento nominal e do adjunto adnominal. A alegria dos torcedores. Olha só. É os torcedores que tinham alegria, não é? Pois é, não é alguém que tem a alegria do torcedor, é ele que tem a alegria. Então, beleza. Os torcedores é que eram alegres aí, não é verdade? Então, eles praticam a alegria. Beleza. Adjunto adnominal. Segredo da prof pra você, viu? Pois é. O fumo é prejudicial. Prejudicial à saúde, não é a saúde que é prejudicial, é o fumo que é prejudicial a ela, não é? Então, a saúde está sofrendo uma ação. Olha só. Complemento nominal. Aí a gente tem, a construção do prédio foi demorada. Olha só. O prédio que construiu, ele que foi construído. Ele que foi construído, não é? Alguém construiu para que essa construção fosse demorada, não é? Pois é. Então, nós temos aí, como não foi o prédio que construiu, e sim, ele foi construído, ele está sofrendo uma ação, nós temos dele aí o quê? Complemento nominal, tá? E a construção do engenheiro, nós temos que o engenheiro construiu, e não foi construído, né? Então, como o engenheiro que construiu, não é assim? e essa construção dele foi elogiada, nós temos para a expressão do engenheiro aí, o quê? Um adjunto adnominal. Viu como a gente tem que praticar? Isso é uma das condições a respeito dessa diferença de adjunto adnominal e complemento nominal que você que estuda para este concurso público precisa saber. Viu? Essa é uma das regras, ok? A professora Angélica vai te deixar curiosa ou curiosa aí adquirir o nosso curso, o nosso preparatório, e enfim, estudar certinho conosco aí para este conteúdo, tá? Para esta, para este concurso, estudar este conteúdo aí com a gente para este concurso público, viu? Agora a gente está diante, nós estamos diante de outra situação, a situação de você diferenciar, tá? É outra condição de prova, é pegadinha isso, né? Você diferenciar o adjunto adnominal do predicativo do sujeito. Por que que nós traçamos essa diferença? Porque tanto o adjunto adnominal quanto o predicativo do sujeito, os dois, os dois, tá? Eles exercem função de características, são compostos por qualidades, são compostos por características. Só que o adjunto adnominal, ele é uma característica que fica agarrada no substantivo. E o predicativo do sujeito é uma característica que fica mais distante do substantivo que se encontra dentro do sujeito, né? Que é o núcleo do sujeito. Então, o adjunto adnominal é uma característica colada no substantivo. E o predicativo do sujeito está, ó, o substantivo aqui, olha o predicativo do sujeito aqui, está distante do substantivo, né? Que exerce função de núcleo do sujeito ali. Entendemos direitinho? Ok. Então, vamos associar agora aí, olha só. Os inquietos meninos. Os inquietos meninos. Inquietos meninos está do lado, não está? Adjunto adnominal. Diferente de os meninos esperavam os resultados, inquietos. Inquietos está qualificando os meninos, mas está distante da palavra meninos. Então, inquietos aqui é um predicativo do sujeito, viu? Beleza. O amoroso Orlando. Ó, amoroso do lado do Orlando. O que que é? Adjunto adnominal. Diferente de confiante que está distante do Otávio. E confiante exerce a função de predicativo do sujeito. Está vendo? As velhas casas. Velhas é uma característica que se encontra do lado de casas, tá? Fazendo acontecer aí, né? O nosso, o nosso predicativo, o nosso adjunto adnominal. Diferente de velhas que a gente vê aqui, que está distante de casas, mas qualifica ela da mesma forma. E velhas aqui é predicativo do sujeito. Nós temos feliz que está logo do lado da Lúcia, né? Qualificando a, exercendo a função de adjunto adnominal. E temos aqui infeliz que exerce a função de predicativo do sujeito porque está diante, distante da Lúcia. Viu como é que funciona isso aí? Viu como é interessante a gente saber direitinho como é que funciona? Pois é. Professora Angélica deixou algumas questões aqui, né? Corrigiu com você nesse nosso espaço de tempo aqui dentro. Não é verdade? Te convido aí, tá? Acessar o nosso site, adquirir o nosso curso. Está muito bacana. Está tudo de muito boa qualidade. mais uma vez te convido a inscrever no nosso canal, tá? Toda vez que a gente lançar uma dica que você ficar ciente que ela irá acontecer e poder nos acompanhar, viu? É com muita honra, tá? Ó, um beijo no seu coração. Professora, se despede aí. Passou para deixar essas dicas para você, viu? E nós nos encontramos na nossa próxima aula free aqui no canal do Vale Concurso. Combinado? Ó, um beijo para você, viu? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.